Daê! Sejam bem-vindos a mais um Arena Séries de Game of Thrones. E... Vai ficar de óculos hoje? Ah, eu já comecei de óculos, agora vai de óculos. Nem lembrei que eu tava de óculos. Tá tão sorteado... É... E assim, a gente acabou de assistir... E sei lá, não tem como começar de outra maneira ou de ser aplaudido. Eu já aplaudo. Eu só não vou ficar de pé porque eu acho que passou uns 10 minutos de pé no último final do episódio ali. Então eu tô cansado. A gente vai comentar sobre esse episódio aí depois da vinheta. Antes de começar aqui, deixar aquele recadinho pra galera aí que acompanha aqui, tá conhecendo o canal por Game of Thrones também, né? A gente convida você a conhecer os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal também. Porque a gente fala de muitas outras séries e principalmente filmes. A gente curte falar aí muitas teorias de filmes também e teorias de outras séries. Então dá uma chance aí pra esse outro conteúdo que a gente tem aqui no Arena Nerd, beleza? Não é pouco conteúdo, é muito conteúdo, cara. Exatamente. Então fiquem perto aí. E pra começar, vamos dar aquela lida nos comentários da semana passada. Então assim, bastante comentário falando, né? Muita coisa sobre o que deveria vir nesse episódio que a gente acabou de assistir. Muita gente botando fé naquela ideia de que muita gente ia morrer, etc e tal. Vou deixar pra comentar o episódio e o outro episódio, né? É, foram mais de 200 comentários, né? Valeu, galera. Obrigado, pô. Te adoro responder vocês. Então não parem, por favor. Tá? Então assim, mas... Daí eu separei alguns comentários aqui. Primeiro comentário do David... Digolete. Digolete. Alguma coisa assim. Cara, o comentário desse cara foi o melhor de todos. Poder que aprendeu a lutar, sabe cantar e tem um segredo com as mulheres. Ele é o verdadeiro rei da noite. Tá certíssimo, David. Pô, não tem como discutir, cara. Você é perfeito tomar isso aqui, cara. É. Outro comentário aqui também foi do Jonathan Winner Camargo. Sempre comentando em todos os vídeos, praticamente. Obrigado e continua aí, galera. Vamos lá. Jonathan comenta aqui que foi um ótimo episódio e que ele não se apaixonou por Game of Thrones pra ver batalhas épicas. Ele curte as tretinhas de palácio, essa trama no ritmo lento. A batalha é um bônus pra ele. Aham. Não entendo o povo que reclama. Eu entendo o povo que reclama, mas eu acho que eu concordo mais com o Jonathan. É, porque o pessoal curtia as primeiras temporadas justamente por causa dessas conversas que rolou no segundo episódio, né? Exatamente. A gente reclamou lá, mas eu achei que já ia partir pra bancar a guiaria, né? Tem que lembrar que na primeira temporada, o que se pode chamar de batalha é o Madison faqueado pelas costas. Aham. É bem isso mesmo. É a única coisa que tem, né? Mas beleza. Jonathan, obrigado pelo comentário. E daí, o terceiro comentário aqui que eu separei foi da da Rosana Louise. Mais uma inscrita no canal. Bem-vinda, Rosana. Bem-vinda a todo mundo que tá se inscrevendo aí. Todo mundo que tá chegando agora aí. Realmente, sejam bem-vindos aí. Já segue a gente também no Instagram, em todos os lugares. Isso mesmo. O Marcelo tem um recado pra vocês daqui a pouco aí, hein? É. E o Tete tá aqui, ó. Caso vocês tenham ouvido o barulho no som, era ele que tava mexendo no microfone ali. Vai falar, Tete. Vamos lá. A Rosana fala aqui, ó. Que ela acha que a conversa do Tyrion e do Brump podem ter revelado algo que vai acontecer depois. Ele acha que... Ela acha que realmente rolou um clima aí na Sunset do Teal. Depois a gente conversa sobre isso. Acha que a Arya vai ficar na cobertura da Clipter e vai dar um ruim por lá. E os Wild Walkers devem conseguir fazer alguma coisa, blá 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 blá. A gente vai começar a desenrolar. É, isso aí também. Mas assim, valeu, Rosana, pelo comentário, galera. Valeu. E realmente, acho que talvez a conversa do Tyrion e do Bran tenha tido alguma coisa aí. Alguma parada. A gente vai desenrolar aí. Esse episódio também já deixou... Deixou alguma coisa aberta, né? Não é exatamente castanhas fortes, mas... E teve um comentário que eu lembrei também aí. Acho que é Marina Sandrine, se não me engano o nome. Que ela falou pra gente fazer uma live no YouTube antes do episódio, né? Só que ainda comentei, né? Porque assim, a gente tem... Pra fazer live no YouTube, você precisa de qualidade, né? E tem um papel específico pra isso. É, e daí a gente ainda não tem essa tecnologia, né? Só que daí a gente fez uma live no nosso Instagram. Isso. Então a gente vai fazer em todos os próximos episódios, sempre lá por 9h20, 9h30, a gente vai estar numa live lá. Então já segue a gente no Instagram, Arena Nerd Oficial. O link tá aí embaixo. E a gente vai fazer essa live. E você pode bater um papo com a gente aí pra já ir entrando no clima pro episódio, né? E a gente fez a nossa lista. O bolão. O bolão da maldade, né? A gente tentou descobrir quem quer morrer. Fica ligado que a gente deve colocar lá no Instagram os stories aí durante a semana pra falar sobre isso. Então, corre lá no nosso Instagram. E agora, partiu o episódio? Partiu o episódio, então... Por onde começa? Nossa. Assim... Episódio, já ficou claro, o maior episódio da história da TV. E não necessariamente maior em extensão. Maior pela grandiosidade, que aquilo é um filme. Cara, foi demais. É um filme. Foi demais. E teve tudo o que a gente queria, né? Teve tsunami de White, teve batalha, teve emoção... No começo. No começo, ali, já teve, né? Só o pessoal se preparando, não sei o que. Aí o exército lá. Aí chega alguém. Nossa. Chega alguém lá. Eu tinha acabado de comentar. Eu falei, e a Melissandre? Será que a Melissandre vai aparecer? Deu dez segundos e ela apareceu ali. Preview. E eu achei que ela ia só abençoar, sabe? Tipo assim... Tipo assim, ela dá o poder aí pra eles, guia eles. Vocês vão pro céu depois que acabar isso aqui. É. E aí ela... Acende. Espada de todo mundo. Eu falei, caralho, que foda. Cara, que cena linda. Assim foi uma... Ali partiu uma sequência de cenas lindas por causa dessa espada, né? Daí, tipo... Vai fazendo aquela ola de espada acendendo, né? Até o final. E depois os Dothraki atacam. Cara, e vai aquela... Aquela massa de cavalo e homem. E as espadinhas... Você só vê as espadinhas indo pra frente. Você vê a Daenerys vendo de cima, né? Nossa. Fogo andando assim, né? Que serve pra nada. Não, é. Eu acho que assim, ela fez justamente aquilo ali pra acender. Assim, na visão da Melissandra. Ela fez pra acender, pra alertar o pessoal que tava ali sobre o que eles esperavam, aguardavam, entendeu? Eu acho que foi esse tipo, tipo... Se eles fossem no escuro, eles não iam ver. Então, olha, acendeu aqui, ó. E agora vocês vão ver. Porque foi apagando as chaminhas lá de longe, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Cara, e outra coisa... Essa Melissandra, ela veio pra esse episódio carregada de spoilers, né? Ela tava ali meio doutor estranha nessa parada, né? A noite escura e cheia de spoilers. É, a noite escura e cheia de spoilers. Porque daí depois ela termina essa parada, ela entra ali no Interfell, cara, e ela fica encarando a área ali, velho. Uhum. E eu virei pra você e falei assim, cara, tem alguma treta aí, velho. Uhum. E cara, depois a gente vai falar sobre isso. Mas olha, não foi por bobeira, né? É, e eu acho massa como, tipo, o Davos meio que fica admirado com ela sempre, assim, né? Ele sempre fica olhando com ela, tipo, que porra que essa mulher tá fazendo, sabe? Ele tá sempre esperando uma surpresa, né? Uma quebra de expectativa ali da Melissandra. E esse episódio, cara... Carrega... A Melissandra foi foda pra batalha. Foi essencial pra tudo, sabe? Cara, é, tipo, assim... E vamos voltar aí pros dois primeiros episódios, né? Que... Daí a gente fala da batalha como um todo, né? E a Melissandra era o único personagem que não tava nesses dois primeiros episódios. Então ela não falou. Né? Os outros episódios, os outros personagens nos outros episódios conversaram tudo que tinha pra conversar. Cara, a batalha fluiu. Não precisava ficar parando pra dar beijinho, pra contar segredo, pra explicar nada, cara. A batalha... É tipo, ah, antes de eu ir lá, deixa eu te falar uma coisa. Não teve. Então, ó, dá valor pra esses dois episódios aí, cara. Que eles foram muito bem programados e foram... Assim, senão a gente teria metade da batalha no segundo episódio e esse terceiro episódio agora... Ah, ia parar a batalha pra ficar de relação, né? É, aí você pode ver que realmente todas... Assim, não todas, né? Mas 90% das falas são realmente comando de batalha. Cara... Recuar, avança, sabe? É... Precisa de ajuda... É, foi isso. O único diálogo que aconteceu no meio da batalha, assim, foi do Beric com o cão, né? Com o Clegane, pra eles irem salvar a Arya, cara. É. Só. De resto, cara, pau. Saiu um pouco porrada ali. Já falou de Beric, já deu dó do Beric. Já deu. Nossa, eu vou chegar na hora que eu falo, cara. É... Não, não, mas assim, já que a gente falou do Beric e da Melisandre, a gente não... Talvez não esteja assim adiantando, mas na hora que daí ele cai morto e ela fala, é, o Senhor da Luz trouxe ele várias vezes aí, porque ele tinha uma missão. Uma missão. Agora ele já cumpriu essa missão. E que missão? Carro! Aí ele falou, nossa senhora. E continue aí, o que mais tem aí? O Ghost morreu? É, o Ghost foi com a primeira leva lá, né? E não voltou. Não voltou. Jorah voltou, mas o Ghost não, né? E, cara, que Jorah nesse episódio, velho. Jorah foi foda, né? Aquilo que você previu. Você falou, acho que mais de uma vez, que o Jorah ia morrer salvando a Daenerys. E foi de acontecer. É, mas eu achei várias vezes que ele ia morrer. Logo no começo, achei, ah, morreu. Morreu, morreu. Daí isso aqui voltou. Eu tava quase sendo atacado na mãe, né? Morreu. Daí salvou, tipo, a Daenerys, né? No final, realmente. Acho que foi um final digno pra isso. É, é aquilo que a gente falou, né? Nas nossas teorias de morte e tudo mais. Cara, tem um final digno, né, cara? Eu acho que ele conseguiu ter esse final digno. Assim, o arco dele todo foi pra isso. E ele chegou lá e entregou, cara. Uhum. É, foi massa. É, e é justamente isso. Acho que a gente vai ter que comentar esse episódio mais realmente nesses arcos das pessoas, né? Porque não tem muito o que fazer. A batalha, assim, assim, já, né? Adiantando também. Então, falando realmente antes de voltar pro próximo personagem da batalha. Eu acho que a batalha foi bonita demais. Foi lindo. Foi massa. Eu vi alguns defeitos de estratégia, digamos assim, né? Que eu acho que, assim, serviu pra contar a história, mas que talvez não, né? Tipo, os dragões ali no começo ficaram meio... Mal utilizados, né? É, assim, sabe? A hora que ela acendeu, a Melisandre acendeu a trincheira ali... Uhum, de novo essa moleca! Você falou bem. E aí a galera ficou ali perto e... Cadê a Daenerys varrendo aqui? Vem varrer, né? Tavam lá. Tavam lá no meio lá, varrendo os caras. Tipo, varre aqui, ó. Primeiro, entendeu? Então, eu achei muito estranho essa parada, cara. Porque, assim, ela ficou lá, tipo, perdendo muito tempo. Os caras ali e tal. E a impressão que me deu quando o Jon volta e fica no muro ali de Winterfell esperando alguma coisa acontecer... A minha impressão é que ela deveria ter feito isso também. Os dois ficarem ali, com os dragões ali, só no radar, entendeu? E se chegasse o dragão do Rei da Noite, eles tinham como impedir alguma coisa. E ficar ali. Os que chegarem, eles vão matando ali, né? Mas... É, então, só que daí outra coisa, né? Já que a gente já puxou os dragões também... Primeiro que eu achei muito... Primeiro, assim, justamente a parada lá. A hora que eles estão... A galera tá lutando lá, tá os White Walkers, né? Ali na beira da floresta ali. Aí o Jon vê, ele vai pra cima. Eu até falei, não vai, Jon. Não vai lá, sabe? Aí ele foi e veio aquela... Nuvem. Que é tipo uma tempestade de areia, sabe? De neve. Uma tempestade de neve também, sabe? Um devoeiro. Um toquezinho Stephen King aí do episódio. É, na verdade, chegou ali, ó. É bem... É bem... The Mist mesmo, né? Porque daí chega e chegam uns bichos estranhos no meio, né? É, cara. Pô, tá bom. E isso deu umas cenas bonitas, né? Porque com os dragões voando por cima, sabe? Cara, várias cenas assim... Cara, funde de tela, papel de parede, cara. Cara, lindas as cenas. Aqui tem uma cena muito bonita que os dragões sobem, né? Acima da coisa. E ficam ali esperando o rei da noite. Cara, aquela cena foi muito bonita. Cara, e vivemos pra ver uma batalha de dragão decente. Ah! Não, e aí eu virei. Ele falou, nossa, eu vivi pra ver. Eu falei, e é na TV. Isso, isso que tem que pensar. Que essa grandiosidade toda é na TV. É TV, cara. Nossa, mas a batalha dos dragões foi massa, sabe? Só que eu fiquei numa agonia ali. Porque eu falei, ah, eles vão morrer, eles vão morrer e tal. É... Foi tenso. Foi tenso. É, tem um teaserzinho aí do próximo episódio. Já mostra aí o que desenrolou. Mas assim, a batalha foi cruel. Ela não foi fácil, né? A hora que o Jon pega o dragão do Jon e o outro dragão do rei da noite, eu sempre esqueço os nomes. Eu acho que é o Regal e o Viserion. É. Então, assim, cara, o dragão do Jon arregaça o outro, velho. Mas arregaça mesmo. Mas também se machuca. É, mas se machuca feio. E daí os dois caem. E a gente ficou um tempão naquela. Morreu, não morreu. Morreu, não morreu. Morreu, não morreu. Aí vem só o dragão, cara, do rei da noite, velho. Putz. Tudo bem. Já tô tranquilo por causa do preview do próximo episódio. É. Já dá a resposta. E daí foi massa. Eu sei que eu vibrei a hora que o rei da noite caiu. O dragão. Que a Daenerys chegou e derrubou ele ali. Eu falei, eita, não sei o que. Que cara. Só que daí... Agora, vamos lá. Bom, também não faz diferença, né? Mas por que o rei da noite era imune ao fogo? Imune ao fogo. É verdade. Eu não sei. Eu realmente não sei. Porque... Porque eu não sei. Eu sei que se fosse a fogo normal, tudo bem, né? Porque isso já mostrou lá quando ele matou, né? O Viserion, que ele tava pegando fogo assim, né? Ele foi chegando e o fogo foi abrindo uma passagem no fogo, né? É. Então tudo bem isso aí. Porque ele realmente é gelado pra caramba. Nem o fogo pega. Mas aí o fogo mágico eu já não sei. Porque daí, inclusive, eu achei até que daí o jeito que ele ia morrer fosse, sei lá, ter que realmente tirar a parada dele. É... Enfim. Já chegou. É. É. Inclusive, eu acho que isso é legal desse episódio também, que eu comentei você logo que acabou. É que foi mais um episódio que foi diferente do que a gente imaginava. Lógico, teve batalha, como a gente imaginava, né? Sim. Mas a batalha, ela foi resolvida de maneiras que a gente não tava contando, sabe? Surpreendentes, boas, coerentes com a história. É. Tipo, não foi assim aquele ex-máquina super exagerado que a gente não esperava. Uhum. Foi bem claro, assim, uma coisa dentro da história, coerente com o que foi criado tudo até agora. E não decepcionou, cara. É. Inclusive, você falou, né? De Deus, ex-máquina, que foi o que a gente tava pedindo, né? Porque assim... Vamos aguardar. Vamos aguardar. No final do episódio daqui a pouco. Tá, tá. Cuidado, já aguardou. E tem algumas paradinhas aqui que eu quero falar antes. Primeiro, o Sun, cara, no meio daquela parada toda... A gente já tá no bolão que a gente fez no Instagram lá, cara. A gente fala, o Sun vai ficar na cripta. Aham. Cara, ficou no meio da vontade lá, cara. Perdidaço lá. Aguentou. Aguentou. Ele sobreviveu. Mas a custo... Vamos lá, falando das mortes, né? Aham. Foi o Jorah que a gente falou. Daí a... O Ed. O Ed doloroso. É, deu certo. Ele é um leão, o bormonte. Mas pelo menos levou um gigante. Levou um gigante junto com ela, bicho. É. Pelo amor de Deus, cara. Que menina, cara! É aquela aí... Nossa, você ouviu os barulhinhos... esmagando os ossos dela. Mas ela arrebentou, cara. Olha é o final... De final? É, e a hora que ela voltou ali com o zumbi, você falou, não, não! vou ter que ver matando ela de volta putz cara, tava preocupado tava preocupado, mas beleza depois resolveu de uma outra forma e ficou de boa agora, outra coisa também, cara a cripta, a gente, quando a gente terminou o episódio esse ano passado, a gente não se topou disso, né, aí muita gente começou a bater nessa tecla, até nos comentários lá no vídeo anterior, pessoal falando que os mortos da cripta voltariam e voltaram há dois anos atrás, nos vídeos da sétima temporada eu cheguei a comentar aqui no canal, falando aqui, será que o Rei da Noite vai, chegando em Winterfell ele vai trazer todo mundo que tava morto lá, será que tem um prazo de validade né, pra trazer de volta algo que parece não mas talvez ele possa ter trazido só os mortos mais novos ali também, né, não vai tá morto há 500 anos porque, que a gente tava comentando aqui agora depois do episódio, o que parece o seguinte a cripta, ela serve de uso comum é o cemitériozão lá do Winterfell, então se o cozinheiro morre, vai pra lá se o Rei morre, vai pra lá mas, óbvio que aquelas estátuas, né que nem tem estátuas do próprio Ned da Liana do Hobbit é, do Hobbit e tal, essas estátuas são só pros importantes então, assim, a cripta tá cheio de gente ali é, só que cheio de uns meio meio, tipo, por que não deram umas adagazinhas pra eles ali também? tinha uma adaga e não usaram, né tinha uma adaga lá e não usaram que é Sansa a Arya manda ela pra cripta e ela vai com uma adaga na mão e ela fala assim ah, eu não sei como usar isso e é muito engraçado a Arya manda ela é só usar a ponta ah, a ponta, né mas mandou bem beleza e, cara, daí o Tion tá lá protegendo o Bran fica ali e tal na expectativa e o Bran manda aquela depois eu volto já volto e pra que tudo isso? é, eu achei assim já puxando pro final, né não concluindo o final lá mas a parada assim o Bran, né foi lá com os corvos chegou até o Rei da Noite, né aí eu achei que ele realmente ia ficar acompanhando ali dando coordenadas mesmo realmente pra guerra ali, né ia fazer alguma coisa ia voltar não, olha, tá lá faz aquilo sabe, alguma coisa desse jeito ou que quando tipo assim a hora que os Whites começaram a chegar em volta ali do Tion e ele começou a matar com a Flash matou pra caralho depois que acabou ainda ali né, espetou a galera ele resistiu e aí eu achei fiquei ali com o Bran ele vai voltar com uma surpresa e a gente ficou falando Deus é esse máquina, sabe ele vai voltar com alguma parada ali que vai resolver não é possível e não apareceu não apareceu é, então achei meio sei lá achei meio estranho porque tava aquele momento cara, o White subindo para ele pulando tava um momento muito tenso, né cara, e o Bran simplesmente sei lá, só assistindo de camarote aham sei lá, bom mas basicamente ele sabia o que ia acontecer não precisa se preocupar então tá de boa e daí a gente passa cara, daí tem daí eu acho que esse é um momento assim um dos poucos momentos que tem diálogo no episódio né que eu já tinha falado que é o cão e o Beric o Beric ele vai lutando pau e não sei o que ele vira pro cão e fala pro cão que o cão tá ali parado daí ele fala assim vamos lá com medo do fogo, né é não dá a impressão de ser medo do fogo mas ele tá tipo com medo da batalha daí cai a área do teto e eles falam ah, ela não tá com medo de morrer vamos lá daí eles vão lá tentar ajudar ela aí vem aquela cena residentível da área ah, garoto nossa tenso também foi difícil complicada e todo mundo achava que aquilo ali ia acontecer na cripta né é tava com a impressão que ia acontecer na cripta mas não é uma biblioteca que nem eu te falei na hora a gente assistiu o episódio o Interfell nunca foi tão grande né sempre parece assim a casinha ali é um pátio aquele lugar onde eles vão lá julgar as pessoas e acabou agora tem biblioteca tem não sei o que beleza mas beleza serviu pro episódio e a cena foi tenso foi tenso realmente mostrou ali que a área ela ali ela não estava agindo como ela deveria agir até encontrar a Melisandre a Melisandre ela falou ah eu conheço você né a área fala é realmente você falou que eu ia fechar muitos olhos né assim castanhas verdes e azuis e daí ela termina mandando muito bem o que que a gente fala pro Deus da Morte é not today not today e a área aí ela sumiu do episódio né a gente não lembrou mais dela ali né pior que a gente esqueceu mesmo a gente já chega pra falar ali dentro do finalzinho ali né a gente já falou do X1 dos dragões a lança ali tudo mais e cara daí o que que rola a Daenerys e o Drogon ali o Drogon cara o que que foi aquela cagada da Daenerys velho imagina aí eu achei que ele ia morrer o Drogon ia morrer pro zumbi é pelo enxame de abelhas é bem isso cara é como se fosse um urso um enxame de abelhas e o bicho sofrendo sabe se a barata morre e as formigas vêm comer tipo ia ser aquilo eu falei meu Deus se ele morre desse jeito cara que cena nossa mas é aquele ah você viu pra tipo The By Daenerys e foi ali que foi a conclusão de que começou a dar errado pra todo mundo pra todo mundo Jon Snow preso no meio agora dá pra gente no final o Jon Snow andando ali também no meio dos corpos que cenário foda também nossa cara cenário nossa muito massa eu tava ficando desesperado porque assim o rei da noite o Jon aqui e aquele mar de corpos e o Jon correndo o Jon primeiro que ele já é boa de correr vai no stealth ali né cara tira aquela daguinha vai de boa não chama atenção mas beleza tava todo ansioso pra ver alguma coisa acontecer só rapidão você falou chega no stealth chega daguinha você lembra quem chegou no stealth para daguinha no Jon Snow e falou como é que você chegou aqui e no mesmo lugar que já a gente chega a falar vai lá uuuu garoto bem lembrado e daí o rei da noite vira e rise aí sabe aquele meme que toca lá o run com essa coisa então conta aí eu falei ou o Jon Snow chega e mata ou vai dar ruim deu ruim deu ruim e ainda que ele sobreviveu porque a hora que ele levanta todos os corpos está todo mundo em volta do Jon e o Jon sobreviveu já cara pelo menos ele pegou ali girou a espada ali cara e que ele se passeia ali o Jon já tinha já tem um já tem um já sabe fazer e depois também chegou o dragão ajudou ali também o que? a Daenerys ajudou e daí que deu a parada dos mortos dos mortos subirem na verdade mas daí partimos para o mar de desolação de tensão e todo mundo se dando mal ali não tinha uma hora para qual lado a câmera fosse já tinha morrido o Ed morreu pouca gente até nesse episódio vamos ser bem honestos mas é foi que nem eu comentei antes a gente fez separou a lista lá incluindo o 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 porque a gente tinha colocado a gente tinha colocado acho que 26 nomes 28 28 nomes 28 nomes é e eu falei pô se morrer 15 acabou não tem mais ninguém então eu acho que a gente a gente até falou que ia morrer uns 8 9 é óbvio e eu acho morreu menos morreu menos mas assim não foi aquele tipo de coisa assim que ah não morreu por sorte você viu a galera sofrer na hora que o John começa a correr para dentro de Winterfell para tentar salvar o Bran aí você vê a Brienne se ferrando você vê o James Ferrande você vê o Potter que se ferrando você vê o Sam se ferrando você vê todo mundo na merda o Sam tava caído lá faz merda pra lá caído igual o meu celular igual o teu celular lá no meio assim e sobreviveu sobreviveu não sei como mas sobreviveu é mais sorte do que não sei o que e eu até ele caído lá a merda toda cagando eu falo assim ai bicho levanta tem teoria que você é um alzor arraio vai é verdade e daí é ruim porque o John Snow olha pra ele tipo assim não não tem eu tenho que cuidar do Bran é tipo tem que fazer a escolha assim é mas agora que você falou de escolha eu lembrei né o Verne Cinzentos fez uma escolha fodida no começo do episódio cara metade dos imaculados lá e ele fecha aqui e deixa eles pra lá não tem que fazer ali mesmo já tinha sido assim um episódio cara isso foi o começo do episódio então eles meteram um tom cara que ó a partir daqui bichão é criancinha foda-se vai ser todo um e eles mandaram bem nisso aí mas daí começa cara o John correndo o dragão atacando o John ele vai mostrando uma cena daqui uma cena dali e o dragão tipo tudo né porque assim ele morreu tecnicamente né trouxe de volta ele ali tudo cheio dos buracos né metade da boca assim e o cara e a hora que ele gospe o fogo sai fogo com os lagos assim nossa essa cena foi caçando e caçando e caçando e daí cara tá lá o tio aqueles últimos respiros do tio e flash aqui flash aqui já cara a hora que mostra aquela cena mostra um monte de gente nos pés dele cara que tesão cara mas chega o rei dana é e aí o Bran ainda agradece agradece ele porque ele realmente ele percebeu que o filme tava meio tipo eu preciso ajudar por toda a merda que ele tinha feito sabe ele fala você é um bom homem obrigado ali tipo assim ele falou ah valeu valeu por tudo obrigado por tudo e tá de boa tá de boa e aí ele partiu pra cima do rei da noite partiu pra cima do rei da noite e cara o rei da noite cagou acabou e você ainda falou saca uma daguinha e furo por baixo você ainda falou né você falou isso do filme ainda né pô cara é tão fácil pegar uma daguinha daqui na barriga ali cara fazer alguma coisa e aí não rolou não rolou uma agoninha eu tava numa agonia aquele filho da mãe do rei da noite ainda vai andando devagarzinho pro Bran assim né ele vai mostrando todo mundo sofrendo eu falei cadê esse Deus Ex Machina né cadê o Bran pra fazer alguma coisa eu achei que o Bran ia resolver alguma parada eu tava achando cara já comecei na minha cabeça cara achando que o Ghost ia chegar cara o Bran tinha um argado nele tava trazendo ele alguma coisa chegou a Caliméria lá também a galera dela cara eu tava comprando qualquer coisa mas o final foi melhor do que eu esperava cara o final foi melhor do que eu esperava aí vem só que eu mostro o Watch Walker Cleventinho no ouvido seu cabelinho mexe aí tem coisa que começou só dá aquela olhadinha assim né tipo o que aconteceu assim cara e daí vem ele mostra o rei da noite e o Bran e o Bran tá olhando pra frente o tempo todo daí a hora que passa o Cleventinho ele pega e vira e olha pro rei da noite a hora que ele olha pro rei da noite o rei da noite já faz uma cara de que que você tá olhando aí só vem cara só o rei da noite focado vem aquela essa imagem aí cara que imagem cara que tesão que massa que tipo o rei da noite pegou ela no ar porra não foi fácil é a hora tipo assim a hora que surgiu a área foi eu falei caralho eu não matei cara aí eu falei caralho aí segurou ela eu falei não caramba não podia foi muito tesão cara mandaram muito bem nessa cena porque a hora que ele pega ela a hora que ela aparece você viu eu levantei eu fiquei de pé pra assistir essa cena e ele pega ela daí que começa a sufocar ela você fala não aí a hora que mostrou a cena de baixo que ela solta d'água eu falei ela vai pegar tipo vem cenas clássicas de filme solta arma e atira né tipo coisa desse jeito aí ela pegou mas eu não botava fé que iam matar ele já tão cedo nesse episódio tão cedo né cara mas porra eu gostei eu gostei eu gostei também vou te confessar que eu gostei que tá resolvido tá resolvido essa parada realmente né perdão botando de desliga ali acabou a pilha de todo mundo é tipo final de matrix quando eles o EPM lá mata todas as máquinas só vão cair nas máquinas e é legal porque nessa hora o John ele viu que ele não ia sair aquele dragão tava atacando ele ele não ia sair de lá ele levanta bem final e eu pensei ele tá com uma espada de aço e se ele acertar o dragão ele vai acabar matando esse dragão mas não a hora que o dragão levanta vai dar aquela guspida nele do mesmo jeito que ele levanta nossa que alívio eu fiquei eu acho que os últimos 15 20 minutos ali tenso foi tenso foi tenso foi tipo assim foi todo o episódio foi tenso mas principalmente nesse final a hora que vê que tipo assim deu ruim perderam a batalha perderam mesmo porque a hora que a área chega e ele pega ela não daria tempo nem de pensar do que pode acontecer mas eles podiam ter usado isso simplesmente pra ficar enrolando mais alguns minutos ali pra chegar a uma outra solução mas não ela era a solução cara nossa só que daí foi aquele esquema que a gente que eu até comentei não teve Azor Ahai né tipo lomífera sabe mas teve várias lomíferas lá tipo Azor Ahai foi todo o conjunto da obra ali né é mas é aquela coisa Azor Ahai era uma teoria que a gente traz muito dos livros né na série sempre foi um pouco batido sempre foi um pouco falado bem no começo ainda era falado né não tinha muito disso aí não né mas assim no final cara ela enfiar a espada cara ali foi uma daga não era nada é a daga é a daga do tiro lá do começo não é do é que o matou todo mundo lá matou o coisinho que teve o cara essa daga tem história começou não terminou esse bobe ela tem continuidade e tipo assim isso foi legal assim no sentido só que daí eu acho que eles poderiam ter usado mais esse recurso no meio da batalha é que você realmente não precisa matar tipo dar um ferimento mortal é só encostar né tipo assim ferir é matou então poderiam fazer isso com os white mais vezes sabe a hora que os white estavam ali você lá bate no pé do cara assim sabe faz o é isso já era suficiente né pra matar realmente é só o contato ali que foi o que eu te falei acho que a gente tava ali no meio do episódio ali conversando ali e tal o que a gente tava preocupado e a hora que os Dutrax vão pra cima dos white walkers lá né eles não eles vão só eles né podia ir um grupo por trás né só pra pegar os white walkers né tipo daí pô ia matar cada um ali ia cair no exército principalmente quando eles tinham essa informação eles sabem disso né eles sabem apareceu no último episódio final do último episódio quem botou o primeiro pé ali foi os white walkers os menorzinhos né não foi o soldadinho eles realmente deviam tipo não se preocupar aqui e ir direto realmente pros white tem um plano melhor né putz esse cara infelizmente assim o episódio foi lindo a conclusão foi maravilhosa cara extraordinária mas esse plano da batalha deles foi bem carinho é o plano eu falei teve vários defeitozinhos assim que realmente foi tipo assim aquilo que eu falei serviu pra desenvolver a história mas poderiam ter feito melhor foi meio que lazy writing ali sabe aquela solução preguiçosa pra realmente foi bonito foi fora a gente tá falando isso meio de chatice mesmo não é o sentimento de ser um episódio cara bicho eu não lembro de ter assistido o episódio eu lembro vai ficar muito tempo de ter assistido o episódio de pé assim no final assim ansioso foi massa gostei bastante e aí a gente já teve o teaser e agora agora é só resolver a treta lá no sul eles comemorando né mostra ali a Arya pegando de volta o Gendry ele dá um beijinho ali então acho que esse terceiro episódio eu acho que vai ser realmente mais de conversas a maior parte vamos resolver as coisas de volta gente tem funeral pra fazer tem corpo pra queimar não adianta simplesmente sair correndo pra matar a outra lá não até porque agora o exército tá muito desfalocado cansado pra caramba sabe tem tem que ter um período de recuperação e veja bem os dois últimos episódios foi só focado em Interfell eu acho que o próximo episódio vai ser focado em Kingsland eu acho que a visão da Cersei tá parada lógico vai mostrar realmente esse pessoal se recuperando mas acho que vai ficar mais nesse eu acho que agora é a recomendação da Cersei eu acho que agora ela vai falar assim eles estão ferrados então vamos lá atacar eles talvez seja isso apesar que durante durante aquele momento cadê o Deus Ex Machina eu cheguei a pensar é você comentou será que a Cersei vai aparecer salvar meu Deus eu sou bem fofa vai aparecer a Cersei e os caras lá a companhia dourada e salvar todo mundo imagina que droga ainda bem que eu errei mas enfim a gente curtiu pra caramba esse episódio chegamos na metade da temporada agora e satisfeito com os três episódios eu curti bastante tá no caminho certo tô felizão acho que essa série vai acabar muito bem e a partir de agora a questão é quem vai ficar no Trono de Ferro agora é o remédio agora o foco é isso agora vamos resolver o que nasceu o Game of Thrones pra resolver resolver a treta ali da Daenerys e Jon Snow agora quem é que tem direito a isso complicou agora voltamos a guerra pelo Trono mesmo ai ai e você o que você achou desse episódio diz aí embaixo nos comentários o que você achou e como eu falei você que tá vindo aqui seja bem vindo ao Arena Nerd e aproveite também os outros conteúdos não só o Game of Thrones também porque tá acabando mas o canal vai continuar então você tem que se inscrever e aproveitar esses outros conteúdos ai também e não esqueça de seguir a gente no Instagram Arena Nerd Oficial segue aí Clemer Ruivo também Marcelo Omega também que a gente gosta de bater papo vamos conversar sobre Game of Thrones e a gente vai estar fazendo uma live sempre na hora do 9h20 e 9h30 antes do episódio estrear pra gente conversar um pouquinho lá no Instagram exatamente e também fica ligado no nosso podcast que tem o link aí embaixo Arena Cast que em breve a gente vai estar falando também sobre Game of Thrones lá beleza? ficamos por aqui? ficamos então até semana que vem falou tchau 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 tchau